Olá, seja bem-vindo ao Conax. E nessa aula você vai assistir o doutor Evandro Neves Muniz, ele que é pós-doutor pela Universidade da Flórida e especialista em conservação de alimentos para animais. É pesquisador da Embrapa Tabuleiros Costeiros e aqui vai falar sobre a contextualização da realidade forrageira encontrada nas propriedades. Vai apresentar e mostrar as principais características da gliricídia, a produtividade dessa planta, as densidades de plantio estudadas aqui na Embrapa e algumas dicas de adubação. Então, fique atento e não perca um só detalhe. Boa noite. Fui convidado para participar do Conax, falando um pouco sobre a utilização de gliricídia na alimentação animal. Meu nome é Evandro Neves Muniz, eu trabalho atualmente na Embrapa Tabuleiros Costeiros, principalmente com produção de forragem conservadas e o vinho de santinês. Anteriormente trabalhei na Embrapa de Roraima, que trabalhava com cordeiros barriga negra e anteriormente, antes de fazer o doutorado, o intervalo do doutorado e mestrado, eu trabalhei na Embrapa de Bagéria, Embrapa Pecuária Sul, principalmente com vinhos da raça corredar e ideal. Bom, aqui em Sergipe, onde eu estou atualmente, o foco principal do trabalho são o vinho de santinês e eu trabalho na fazenda que chamamos de Queimadas, que é o Campo Experimental Pedro Arle, que é localizado no município Freipau, que dista cerca de 100 quilômetros de Aracaju, onde atualmente nós temos 100 matrizes, nós tivemos até um rebanho bem maior anteriormente, atualmente nós contamos com 100 matrizes, cerca de 15 reprodutores, alguns rufiões, rufiões naturais, criptorquídeos, e o foco das minhas pesquisas é com a alimentação. Então, principalmente a questão da segurança alimentar voltada para o sertão. Freipau é um município bastante seco, nós temos cerca de 7 meses de seca e muitos anos temos a ocorrência de cerca de 300 milímetros de chuva, alguns anos 700, alguns anos um pouco mais. Mas o importante é que a estação seca sempre existe e por isso nós temos que trabalhar algumas alternativas alimentares. No caso de Freipau, além da passagem natinha, nós temos áreas com Green Panic, Aruane e Maasai, são todos panes com o máximo, alguma área pequena com coach cross, também temos um pouco de capim-estrelas, que é o sinódrom e o fluentes, o que dá segurança alimentar para o nosso rebanho, que é a silagem de milho, que eu estou trabalhando aqui em Sergipe há 15 anos, e há apenas um ano nós não tivemos uma perda de safra da silagem de milho no município de Freipau, em outros municípios mais que o sertão, de vez em quando ocorre com maior frequência. A questão da palma forrageira, nós temos uma área razoável com palma forrageira, que dá uma segurança alimentar muito boa para o nosso rebanho. Temos uma área de leucena para corte e fazer silagem, então essa área de leucena está instalada há mais de 30 anos, é um leucenal, uma área bem grande, que nos dá um suporte para o forrageiro muito bom. Há alguns resíduos de mandiocultura, que nós utilizamos na alimentação, e atualmente nós estamos com o nosso, aqui é o carro-chefe das nossas pesquisas, que é a glicide, a glicide acérpia, que nós usamos para corte, silagem e pastejo direto. Bom, o rebanho, estou passando algumas fotos aqui dele, que tem bastantes ovelhas chocolate e algumas pretas, para quem trabalha com ovinos e é ligado em afixos, nós temos os animais dos melhores afixos aqui de Sergipe, animais que eram afixos cabra, afixos JG, Itapicuru, Ilha, afixos moco, que fazem parte do nosso rebanho. Qual é o meu problema? Isso aqui ano passado, agosto, ainda tem bastante comida, o pasto está começando a secar, porque a chuva foi bem irregular, 9 de agosto, dois meses depois, a situação era essa. As ovelhas, as ovelhas paridas com dois cordeiros, a maioria, nós temos uma taxa de fertilidade bem alta com os animais santinês, e sem nada para comer, no campo, as ovelhas saíam e comiam o resto da pastagem, e acabavam sendo experimentadas no coxo na volta. Cerca de dois meses depois choveu de novo, e a pastagem, por ponto do calor, ela dá uma reagida muito rápida. O nosso tarro-chefe, como eu estava falando, a estilagem de milho, que nos dá uma segurança alimentar grande, aqui nós temos um leucenal, que nos ajuda bastante, e temos algumas áreas que tem a glenicídia implantada para os animais fazerem o pastejo. Algumas outras fotos aqui, aí tem um vídeo aí para quem quiser dar uma olhadinha, está no YouTube. Bom, a glenicídia sépia. A glenicídia sépia é uma leguminosa arbórea, originada da América Central e Norte da América do Sul. Então, essa região aqui, que é a parte que ela fica nativa, né, então, mostrando um pouquinho mais aqui nessas áreas do México, alguma coisa aqui no Norte da América do Sul, ela é bastante utilizada desde, principalmente aqui na Costa Rica, no México, e na Venezuela ela tinha bastante também, bastante utilização, e ela começou a ser utilizada por nós aqui no Brasil, na década de 70, com a planta que seria o madre cacau, né, que seria a madrinha cacau que fazia sobramento para as mudas de cacau. Na década de 90, nós começamos a trabalhar com ela na tabuleira dos posteiros, com pastejo, com bovinos, e áreas de glenicídia adensada, e também trabalhando com esse alimento para alimentar animais, com o uso de silagem e de feno. Quais são as características? A glenicídia possui um alto teor de proteína nas folhas, é uma planta que tem fácil estabelecimento e raízes profundas, que dão uma maior resistência seca, além de uma rápida capacidade de rebrote, é uma fonte de alimento e complementação na dieta de ruminantes, pode ser utilizada como soma para os animais, ela pode ser utilizada como cerca-viva, ela atua na melhoria do solo, com fixação de nitrogênio, reciclagem de nutrientes, as camadas feiras do solo, e diferente de outras plantas que nós trabalhamos aqui, como a leucena e como a moringa, ela não é suscetível a ataques de formigas, que é uma coisa muito boa, que no caso das características que ela apresenta. Aqui nós temos uma foto, um experimento antigo nosso, nas quais os bovinos estão nas áreas com glenicídia, aqui tem uma foto, essa foto é da internet, fazendo o dourado, na qual ela foi usada para fazer cerca-viva, e sempre que eu vou falar sobre glenicídia, os produtores fazem algumas perguntas que eu vou tentar elucidar isso aqui com os trabalhos que nós fizemos, então, qual é a produtividade por área, de áreas adensadas de glenicídia, por que eu plantaria glenicídia, então, nós fizemos alguns trabalhos, esse trabalho aqui foi de um orientado, meu de mestrado, produção e composição bromatológica da massa seca de glenicídia em diferentes densidades de plantio, o trabalho consistia, e tem, na verdade, são dois trabalhos, o trabalho do Ed Wilson e teve uma outra mocinha, uma menina que trabalhou, então, nós tínhamos três ensaios instalados em dois municípios, um ensaio em Nossa Senhora das Dores, que eu avalio até hoje, na verdade, inclusive, eu fiz um corte ontem, nesse material, ele está instalado desde abril de 2006, ele foi instalado em 2005, o primeiro corte foi em 2006, e, nesse caso, os dados estão aqui no trabalho, até 2011, foram 15 cortes, em Freipaulo tem essa área avaliada desde 2008, então, eu fiz 25 cortes, e tem no mesmo município, lá no campo sublimental de Queimadas, na fazenda, uma área que eu instalei posteriormente, desde 2015, que eu tinha feito oito cortes, isso aí, agora, eu já fiz mais três cortes esse ano, em cada uma delas, então, eu teria 28 cortes, e cerca de 11 cortes nessas áreas. Então, nós testamos diferentes de cidades, para testar a produtividade por área, então, nós testamos 10 mil plantas por hectare, que equivale a uma distância entre as linhas de 1 metro, nós fixamos a linha entre as filas de cliricídia em 1 metro, e colocamos 1 metro entre as plantas, 20 mil plantas por hectare, que seria 1 por 0,5 metros, 30 mil plantas por hectare, que seria 1 metro entre as linhas, e 0,33 metros entre as plantas, 33 centímetros, e 40 mil plantas por hectare, que seria 1 metro entre as linhas, e 0,25 metros entre as plantas. Na área de dores, nós temos 20 repetições, as parcelas têm 7 linhas, nas quais 4 são bordaduras, 2 bordaduras de cada lado, e 3 linhas úteis, a parcela úteis é de 21 metros, e nas áreas de freio pau, nós temos as áreas com 4 blocos, com 4 repetições, com 4 linhas, sendo 2 linhas úteis, contra a parcela com 20 metros, e a área útil de 10 metros. Isso aqui é uma foto de 2006, da área de gliricídia, adensada em dores. Aqui já é uma foto em 2007, com ela bem crescida aqui, foi um dia de fazer o corte, e aqui como nós deixamos a área, posso fazer o corte. Aqui já tem alguns dias de rebrota, na verdade nós, nessa época que estava mais seca, a gente nem precisou limpar, muito a área, porque o capim não compete, e aí nós deixamos assim, toda a fração verde, que está acima do solo, nós cortamos, e levamos para fazer a variação. Aqui está a rebrota, com mais ou menos, aqui tem cerca de 10 dias, ela é uma planta bem interessante, porque o índice de mortalidade dela, é muito baixo, mesmo nas regiões mais secas, deixando lembrando, que a gente não usa enviação, nessas plantas, então assim, depois de mais de 10 anos de avaliação, eu fiz uma contagem das plantas, e replantei onde ela tinha morrido, e no caso dessa área de dores, nós temos uma área maior, nós replantamos apenas 5% das mudas. E aqui a gente fez esse replanteio também, porque são áreas instrumentais, porque muitas vezes, acaba que uma planta pode ter morrido aqui, mas a produção da vizinha compensa, pela falta de competição, então, para produtores mesmo, a gente nem recomenda fazer, esse replantio, porque as plantas que são colocadas, posteriormente, não conseguem competir tão bem, com as que já estão estabelecidas. aqui outra área, como nós cortamos, vamos juntando material para pesar, aqui já é ano retrasado, com o pessoal ajudando aqui a cortar, aqui como fica, depois de cortado, esse ano, nessa área, eu cortei ela bem baixinha, porque ela estava engrossando um pouco o caldo, ficando meio alta, então eu cortei com cerca de 10 centímetros, e esse ano, depois de fazer esse corte, eu fiz mais dois cortes, e aqui as áreas de Freipau, aqui em 2010, aqui em 2018, é a mesma área, e a cada corte disso, que a gente faz, nós fizemos uma adubação de reposição, com potássio, a gente não usa nitrogênio, não usa ureia nessas áreas, porque ela fixa nitrogênio do ar, e a cada dois cortes, também faz uma adubação de reposição, com fósforo, no caso aqui, eu estou usando 60 quilos de P2O5, por hectare, e 60 quilos de K2O por corte, 60 quilos de P2O5, a cada dois cortes, e 60 quilos de K2O, a cada corte, aqui como avaliamos, a gente suspende na balança, todo esse material aqui, quando nós vamos fazer silagem, ele passa na máquina, e vai para dentro dos tonéis, para dentro dos sacos, ou para uma maneira, um cincho, ou a maneira que se resolve fazer essa silagem. Aqui temos um gráfico, de como funciona, a questão da proviosidade, nesses anos, nessas áreas, vocês podem observar, que em janeiro, geralmente tem pouca chuva, alguns meses aqui, com dezembro aqui, nada de chuva, nessas regiões, o gráfico é bem típico, da região, com o pico da chuva, em julho e julho, praticamente todos os anos, algum ano aqui, outro ano chove um pouquinho mais, e alguns anos, com uma chuva bem menor. Esse aí, Nossa Senhora das Dores, e aqui estão os áreas de produção, dessas áreas. 10 mil plantas por hectare, nós temos uma produção, de 17 toneladas, que tem um pico, mais ou menos, entre 20 e 30 mil plantas, que vai dar, em torno de 20 toneladas, por corte, o teor de matéria seca, dessas plantas, em torno de 25%, 24,6%, 24,5%, e o teor de proteína, desse material, em torno de 22%, 21,8%, o teor de FDN, de 40%, e o FDA, de 29%. Esse aqui foi, os dados de dores, e esse aqui é um dado, um pouquinho mais antigo, que nós tínhamos, trabalhado em dois anos, um ano mais seco, um ano mais seco, 2007, um ano um pouco mais chuvoso, 2006, onde nós produzimos, por ano, 81 toneladas de matéria verde, por hectare, sendo 17 mil quilos, de matéria seca, nessa densidade, de 20, 30 mil plantas, 80 toneladas. No outro ano, foram bem mais secos, a gente produziu 37 toneladas, ali. Isso aqui, para nós, é uma, apesar de, vocês estarem vendo aqui, que a chuva foi praticamente igual, mas a questão da distribuição de chuva, influencia muito essa produtividade. 37 toneladas, continua sendo, uma boa lavoura de milho, para a gente aqui. Então, mesmo no ano, que não produziu bem, ela produziu, o equivalente, a uma boa lavoura de milho, para fazer silage, para milho, sendo que a glicia, tem um pouco mais de proteína. Aqui está a composição, desses materiais, 78% de matéria seca, no feno que nós fizemos, que tinha 25% de proteína, uma silagem, que tinha 27% de matéria seca, e 15% de proteína, 14,6%. As folhas, elas chegam a ter, quase 30% de proteína, tendo 27, 26,8%, conforme o ano. O talo, também tem uma quantidade razoável de proteína, com 13,5%. Esse aqui, são os dados de chuva, de Freipau, bem que tem alguns meses também, que não chove nada, que fica zerado, e também com o pico, aqui em maio, junho, quase todos os anos, com bastante, com uma estação seca, bem pronunciada. Aqui, então, nós temos a produção, por atividade média, por corte, em Freipau, nós temos um solo, bem mais, fértil, então, eu consigo uma produtividade, um pouquinho maior, sendo que, no tratamento, com 24 mil plantas, com 30 mil plantas, nós tivemos uma produção de 24,9 toneladas, separando disso aí, 66% eram folhas, que tem uma qualidade maior, e esse material, com em torno de 22,3, 22,5% a 23% de proteína. O teor de FD, enquanto tem mais folha, baixa um pouquinho, em relação ao material da outra área, com cerca de 3 a 4 toneladas, de matéria seca, de folhas, isso aqui é só folhas, por corte. E aí, eu tenho os anos que eu avaliei aqui, 2010, 2011, 2012, 2013, alguns anos que eu cheguei a produzir, mais de 100 toneladas, por hectare, por ano, com 64% de folhas, e o material todo, com em torno de 20,2% de proteína, como eu tinha falado. O ano que produziu bem mal, foi o ano 2013, e mesmo assim, nós conseguimos produzir, em FD, Paulo, 170 toneladas, foi um ano que choveu, menos de 400 milímetros, com uma chuva bem concentrada, nos meses de maio até junho, e mesmo assim, conseguimos produzir 71 toneladas desse material. Então, qual a recomendação do espaçamento, para plantio de gripe de identidade? Nós temos recomendado muitas áreas, com 1 por 1 metro, isso facilita muito a limpeza nas ruas, mas os melhores tratamentos que nós temos, tendo, obtendo, é em torno de 1 metro por meio metro, e 1 metro por 0,33 metros, que são 33 centímetros. E, possivelmente, essa densidade, que não foi testada pela gente, talvez seja uma densidade muito boa, para se trabalhar, que é 1 metro por 40 centímetros. E aí, Education, Tchau! E aí,